Que Sejas Feliz É tudo o que peço em nossa despedida Não pode ser depois de haver te amado tanto Assim são essas coisas tão estranhas desta vida Sempre irás contar comigo Que importa se chegou o fim do nosso amor Ficamos como amigos E em vez de despedir-nos com rancores e com brancos Eu que te amei tanto Quero que sejas feliz 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 E em vez de despedir-nos com rancores e com pranto Eu que te amei tanto Quero que sejas feliz, feliz, feliz E em vez de despedir-nos com rancores e com pranto Eu que te amei tanto Quero que sejas feliz, feliz, feliz Eu que te amei tanto Quero que sejas feliz, feliz, feliz Eu que te amei tanto